Oi gente, tudo bem? Hoje a videoaula vai ser para ensinar a fazer o pé do vaso do modelo coração. Já tem aqui no canal a tampa do vaso e tem também o tapete. O tapete ele é retangular, mas aqui nesse modelo eu estou fazendo oval, então você fazendo a tampa do vaso, você também consegue fazer o tapete ficar oval. Eu vou fazer na cor cinza com rosa bebê, no barbante número 8 e agulha número 4, mas dá também para fazer no barbante 6, tá bom? A novidade aqui no pé do vaso é que nós vamos precisar dessa base coração, que aí você vai pegar no link que eu vou deixar na descrição como fazer, tá bom? A novidade é que nós vamos começar fazendo depois da base coração, nós vamos fazer já o pé do vaso e aí não precisa emendar com correntinhas e aí fica mais fácil também. Ele é super econômico, porque aqui na frente ele não é leque, né? Ele é bloquinhos vazados, mas para ele arredondar, a gente tem que embutir duas carreiras aqui nas pontas, eu vou ensinar para vocês. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e muito obrigada! Vamos à aula agora! Bom, gente, vamos começar a fazer o nosso pé do vaso. Estou com o meu trabalho com coração de ponta cabeça, com o lado direito para frente, tá bom? Nós vamos fazer um cordão com 17 correntinhas, mas esta primeira aqui eu vou ignorar porque eu não consigo pôr um ponto alto dentro dela. Então, vou começar a contar a partir de agora. 17 correntinhas. 1, 2, 3... Estou aqui com as minhas 17 correntinhas, eu vou laçar na agulha e vou vir direto dentro desse primeiro espaço vazio e fazer um ponto alto. Deixa bem justinho aqui, dá uma puxada, passo mais um ponto alto dentro desse espaço. Vamos ficar com 2. 2. Aqui, nesse ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto e nós vamos preenchendo. Onde tiver um espaço, eu coloco um ponto alto só e onde tiver o ponto alto, a gente faz um ponto alto sobre ele. Então, nós vamos fazer assim até o final, tá? Nesse espaço do quadrado vazio, eu ponho um ponto alto sobre o ponto alto, eu ponho outro ponto alto. Eu vou fazer até o final e volto aqui para mostrar para vocês. Aqui já vai ficar o nosso cordão do pé do vaso. Vou seguir até aqui e já volto. Cheguei até aqui esse ponto alto. Cheguei no meu último quadrado, eu vim fazer com vocês aqui. Aqui eu vou colocar dois pontos altos. Como eu coloquei aqui, ó, dois pontos altos. Então, eu coloquei dois pontos altos dentro do vazado. Agora, eu vou construir 17 correntinhas. Vou fazer as minhas aqui. Feito as 17 correntinhas, eu volto na quinta. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço um ponto alto. E vou preencher essa correntinha com ponto alto, até ficar com 15 pontos altos. Vamos ver. Para cada correntinha, eu faço um ponto alto. Eu estou com 14 pontos altos. Vim mostrar para vocês aonde eu vou fazer a décima quinta. Que é bem no pezinho aqui do ponto alto. Agora, estou com 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Cheguei nesse ponto alto aqui da lateral. Aqui, em especial, eu vou colocar três pontos altos dentro do ponto, tá bom? Um, dois, três. Então, eu coloquei aqui dentro desse ponto lateral que a gente veio fazendo, três pontos altos. Agora, eu vou continuar preenchendo aqui. Onde eu encontrar um espaço vazio, eu vou colocar somente um ponto. E onde eu encontrar o ponto alto, eu vou fazendo o ponto na lateral. Então, onde eu encontro o espaço vazio, eu preencho com um ponto. E onde eu encontro o ponto lateral. Opa, estou com a linha roscada aqui. Eu faço um ponto alto. Então, eu vou seguir assim, desse jeito agora. Até chegar aqui e volto com vocês. Olha como tá ficando, tá bom? Retinho o trabalho. Cheguei aqui, eu vim mostrar pra vocês. Já fiz um ponto alto sobre esse ponto alto. E eu cheguei na curva. Aqui, eu vou fazer um leque. Somente com dois pontos altos dentro dele. E eu vou separar aqui com uma correntinha. E colocar outro, os dois pontos altos. E aqui, eu já venho preenchendo. Onde eu encontrar ponto alto, eu faço um ponto alto sobre ele. E onde eu encontrar o espaço vazio. E onde eu encontrar o espaço vazio, eu faço um ponto alto. Vamos preencher a lateral dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. E o espaço vazio com as correntinhas aqui. Eu faço um ponto alto. Quando chegar aqui, eu vou fazer o leque. Com dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. E vou seguir o trabalho preenchendo aqui na lateral. Da mesma forma. Com um ponto alto. Onde tiver o quadrado vazio. E um ponto alto sobre um ponto alto. Até chegar aqui. Aí, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto alto aqui na lateral. Esse espaço vazio, eu vou colocar um ponto alto. E já vou vir direto nesse ponto alto, onde eu vou colocar três pontos altos aqui dentro. Dá uma puxada bem. E coloca três pontos altos aqui dentro. Ok? Aí, nós vamos colocar um ponto alto nas correntinhas até fazer quinze. Vai sobrar uns dois aqui, tá bom? Gente, ó. Então, nós vamos vir fazendo ponto alto nas correntinhas até ter quinze pontos altos. Então, eu venho bem no pezinho desse primeiro aqui. Vou fazer aqui, correntinha, e faço um. E vou seguindo até completar quinze. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Fiz as minhas quinze correntinhas. Quero mostrar pra vocês que sobrou a correntinha. Se você quiser começar com quinze correntinhas, dezesseis, tá bom? Mas eu prefiro que sobra do que falta, né, gente? Aí, você pode soltar aqui e vir desmanchando pra se aproximar um pouco mais. E depois, você arremata. Como do outro lado a gente coloca dezessete correntinhas, então, eu quis colocar aqui também o mesmo valor. Que é pra não ficar uma hora, põe quinze, uma hora, põe dezessete. Então, eu pus dezessete dos dois lados. Mas aqui dá pra começar com dezesseis, quinze correntinhas. Eu vim desmanchando e me aproximei aqui. Depois, eu arremato direitinho aqui pra trás. Então, eu quero mostrar pra vocês. Como que fica? Já fica um pé do vaso direto, ó. Vê se vai aparecer na câmera. Aqui deu a volta, né, no coração. E aqui ficou com o outro lado também já preparado. Deixa eu pôr assim, porque acho que assim aparece. Então, nós fizemos a letra U do vaso, sem precisar cortar e me dar fio, fazer correntinha. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez dezessete correntinhas, mas pode ser um pouco menos, tá? Aqui é quinze, dá dezesseis. Então, você faz dezessete correntinhas, vem aqui, prende com ponto alto. Faz dois pontos altos aqui dentro e vem preenchendo com um ponto alto em cada espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto que você encontrar. Vem seguindo o seu trabalho. Quando chega no último bloco, você põe dois pontos altos. Faz dezessete correntinhas. Porque aí você volta na quinta e começa a preencher até ficar com quinze pontos altos. Nesse lateral, você preenche com três pontos altos e segue seu trabalho. Agora, daqui pra frente, é muito fácil seguir. Eu vou fazer a troca de linha aqui e já venho mostrar pra vocês. Vamos, gente, começar a fazer o tapete do pé do vaso. Nós vamos precisar fazer dois corações, ó. Um aqui, ó. Um, dois, tá bom? Na tampa do vaso, a gente já chega nessa parte e vai completando com pontos altos nas laterais. Mas, pro tapete do pé do vaso, a gente já corta quando terminar a carreira dos vazados. Que nós vamos começar a fazer a parte que é a letra U. E não vai precisar emendar fio pra construir o outro lado do pé. Nós já vamos fazer direto assim. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Voltando aqui, gente. Gente, já amarrei a minha linha no último ponto alto aqui. Vou subir três correntinhas. Pra ser um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Ficamos com um bloquinho com três. Nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular dois de base. No terceiro, a gente faz um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Que nós vamos fazer bloquinhos de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. E pulando dois de base. E no terceiro, a gente faz o outro bloquinho. Com três pontos altos. Um pra cada base. Essa parte aqui é bem mais facinho de fazer, tá bom? Ó como tá ficando. O que nós vamos fazer agora? Duas correntinhas. Vamos pular dois de base. Chegou aonde a gente fez aquela sequência de três pontos altos dentro desse ponto de baixo. Deixa eu aqui. Então, pulando dois de base. Pra cada ponto. No terceiro aqui, você começa a fazer um ponto alto. Faz o bloquinho. Nessas alcinhas aqui do pé do vaso. Nós vamos pular dois de base, né? Depois que passou essas três pontos altos. Daqui pra frente, a gente só vai pular um ponto e prender. E fazer sequência de três pontos altos assim. Vou mostrar. Então, agora, daqui pra frente, a gente vai pular um ponto só de base. Dá duas correntinhas. Vamos pular um de base. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo também, fazer nossos bloquinhos de três pontos altos. Tá? Agora, é só pulando um de base com duas correntinhas. Eu vou seguir até aqui. E já volto com vocês pra gente fazer a curva. Bom, gente, cheguei aqui, né? Em cima desse ponto alto. Aqui é o leque, tá? Com dois pontos altos. Nós vamos fazer uma curva, né? Nós vamos fazer três correntinhas agora. Um, dois, três. Vou virar o trabalho assim. Fiz três correntinhas. Vou vir dentro do leque e faço um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Dois, três. Vou pular os dois pontos, que é o do leque. E no terceiro, vai ficar rente com o ponto de baixo alto. Eu já faço direto um ponto alto. E no próximo, eu faço outro ponto alto. Que agora, vai ser o bloquinho com três. Nós vamos dar sequência. Ok? Então, vai ficar assim. Três pontos altos aqui. Essa parte aqui é o leque. Passo três correntinhas. Prendo com ponto baixo no meio do leque. Três correntinhas. Pulo dois de base. E no terceiro ponto, a gente já começa a fazer o bloquinho com três pontos altos. E vou seguir meu trabalho até aqui. Fazendo, separando por duas correntinhas. Pulando somente um de base. E fazendo bloquinhos de três. Eu vou chegar até lá e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui na outra ponta, gente. Aqui já tem o leque, né? Paro aí dois antes. Com bloquinho de três. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra ponta pra dar arredondada. Que a gente vai embutir os cantos. Vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. No meio do leque, eu prendo com ponto baixo. Faço três correntinhas novamente. Deixa eu virar assim. Vou pular o leque, né? Esses dois pontos altos do leque. E nesse terceiro aqui, eu faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Que é o bloquinho com três pontos altos. E vou seguir meu trabalho até o finalzinho. Com essa sequência. Com essa sequência de duas correntinhas. Pulando um de base. Eu vou seguir fazendo bloquinhos com três. Até chegar nesses três pontos altos aqui na lateral. Tá bom? Aí, quando eu chegar aqui. Eu venho terminar com vocês essa parte. Voltando aqui, gente. Eu já fiz os meus três pontos altos. Que eu quero mostrar pra vocês. Virar a outra parte aqui. Na lateral aqui, do pé do vaso. Nessas alcinhas. Aqui, nós pulamos dois pontos altos. O trabalho todinho, a gente pulou um só, né? Mas, nas alcinhas, nós vamos pular dois. É só essa diferença. Tá bom? Então, eu faço aqui. Duas correntes. Vou pular dois. E faço bloquinhos. Com três pontos altos. Um em cada base. Duas correntes. Vou pular dois. No terceiro, eu começo novamente fazendo uma sequência de três pontos altos. Opa! Tinha agulha no celular. Ok? Vamos até o finalzinho juntos. Duas correntinhas. Pulou dois de base. Vai dar certinho aqui com os 15 pontos altos que a gente fez, tá bom? Uma sequência de três pontos altos. Cheguei no final. Como eu tô trabalhando com troca de cor, né? Cada carreira de uma cor. Então, eu já posso cortar minha linha e fechar. Depois, eu mostro como que eu vou arrematar. Então, já tá ficando pronto. Já fiz as duas alcinhas já, né? Então, ele já tá ficando muito bem. Agora, já vamos trocar de cor. Já amarrei meu fio aqui na troca de cor. Vou introduzir a agulha aqui. Vou subir três correntinhas. Um, dois, três. Nesses três pontos altos aqui, são dois, né? Contando com a correntinha, são três. No próximo, eu ponho um ponto alto. E no próximo, também. Sempre vai começar com esses três pontos altos preenchidos. A diferença é que nessa carreira, nós vamos colocar um ponto alto aqui. E o outro ponto alto, nós vamos prender no próximo ponto. Então, aqui no começo, nós vamos ficar com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloco um nesse intervalo e um sobre esse ponto alto de baixo. Agora, nós vamos dar sequência. Duas correntinhas. E onde a gente encontrar o espaços vazios, nós vamos fazer bloquinhos de três pontos altos. E separa duas correntinhas. E vai até a ponta. E eu vou mostrar pra vocês que nós vamos colocar mais uma vez a ponta escondida aqui. Então, eu vou seguir meu trabalho até chegar aqui um bloquinho antes, né? E mostro pra vocês como que a gente vai fazer pela segunda vez embutir a carreira pra ficar arredondado. Cheguei aqui, um bloquinho antes dos três pontos altos. Nós vamos fazer três correntes. Vamos prender nesse primeiro ponto aqui, né? Com ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto, os três pontos altos de baixo. Agora, eu vou fazer mais três correntes. Um, dois, três. Vou prender no meio, nesse ponto... Do meio, do leque. Com ponto baixo. Vou fazer mais três correntes. Um, dois, três. E vou prender nesse primeiro ponto alto do ponto alto aqui, tá bom? Do bloquinho de ponto alto com ponto... Baixo. Depois eu faço mais três correntes. Um, dois, três. E vou vir direto nesse intervalo. Vim direto no intervalo e faço bloquinhos de três pontos altos. Vou mostrar pra vocês que ele já deu uma arredondada. Parece estranho, mas na próxima carreira, tudo fica bem bonitinho. Então, eu cheguei, fiz o bloquinho com três pontos altos aqui. Fiz três correntinhas, prendi nesse primeiro ponto alto... Com ponto baixo. Fiz três correntinhas, prendi no meio do leque, do ponto baixo aqui. Fiz três correntinhas, prendi nesse primeiro ponto alto. Fiz três correntinhas e já vim direto fazendo ponto alto nesse bloquinho vazio. Então, eu vou seguir aqui o meu trabalho. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar novamente pra vocês como que vai fazer a curva. E depois, seguir até o pé do vaso. Cheguei aqui, gente. Fiz o meu bloquinho de três pontos altos antes de terminar o bloquinho de baixo. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Eu vou pular esses dois pontos nesse terceiro aqui, que é o primeiro pontinho aqui do ponto alto. Tá passando caminhão aqui, gente. Acontece, né? Prendo com ponto baixo. Aí, vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Vou vir nesse ponto baixo aqui, que é do meio do leque. E faço um ponto baixo dentro dele. Vou seguir três correntinhas. Um, dois, três. Você pode fazer ela mais frouxinha, pra ela conseguir dar voltinha aqui, sem apertar. Ou se você acha que tá muito apertado na sua correntinha, você faz quatro correntinhas. Pra mim, três dá bom. Três correntinhas. Aí, eu venho nesse primeiro ponto aqui, ponto alto, e prendo com ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Já vou vir direto nesse intervalo aqui, e já faço três pontos altos. Olha a melancia. Deixa eu parar aqui pra esse caminhão passar, gente. Desculpa. Bom, gente, voltando aqui, o carro da melancia já passou, graças a Deus, né, gente, que tem esses caminhões de frutas, de produto de limpeza que vem na nossa casa e ajuda a gente aqui comprando no portão de casa. Então, só temos que agradecer. Então, cheguei aqui na curva, eu vou seguir meu trabalho, fazendo duas correntinhas, e pra cada bloquinho dos vazios que eu encontrar, eu coloco três pontos altos. Eu vou seguir até chegar... Nesse bloquinho aqui, aí eu termino aqui com vocês. Cheguei aqui, gente, já coloquei meus três pontos altos, nós vamos pular esse bloquinho com duas correntinhas, já estamos dentro do pé do vaso, né? Vou completar aqui esse bloco com três pontos altos, é mais no finalzinho que a gente vai fazer a mesma coisa que fez do outro lado. Então, dou duas correntinhas, próximo bloquinho, três pontos altos. Não tem muito segredo mais. Duas correntinhas. O que a gente fez do outro lado, que a gente pôs um ponto sobre esse ponto, a gente vai ter que também fazer do lado de cá, pra prender. Nesse intervalo, nós vamos fazer um só, ok? E nesse ponto, os seguintes aqui, nós vamos dar uma sequência... De três pontos altos, um pra cada ponto. Nós vamos ficar com cinco pontos altos aqui no final, fazendo desta maneira. Então, a gente veio com bloquinhos de três pontos altos, sem segredo, com duas correntinhas. Mas, quando chega aqui na última viradinha, eu decidi fazer assim. Eu coloco um ponto alto sobre esse, um ponto alto só nesse intervalo... E dou uma sequência de três pontos altos. Então, aqui na pontinha ficou com um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer a troca de cor. Então, aqui pra mim, eu já posso dar um ponto. Eu corto a minha linha. Então, foi assim. Nessas duas carreiras, depois que a gente deu a volta todinha com o ponto fechado... A gente acabou embutindo duas carreiras aqui pra ele fazer a curva. Certo? Agora, daqui pra frente, nós vamos só preencher os bloquinhos... Com pontos altos, com sequência de três pontos altos, separado por duas correntinhas. E aqui, pra cada bloquinho vazio, nós vamos preencher com três pontos altos. E eu vou fazer aqui, mostrando pra vocês. Já amarrei meu fio aqui, pra eu começar meu trabalho. Eu vou subir três correntinhas. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Nós fizemos um bloquinho... Com três pontos altos. Vou fazer duas correntes. Vou vir direto nesse intervalo, vou pular dois de base. Vou direto no intervalo e faço bloquinhos de três pontos altos. Eu vou seguir assim... Oxe, tá escapando o dedo aqui. Eu vou seguir assim até chegar lá na curva, separado por duas correntinhas... E fazendo um bloquinho de três pontos altos nos intervalos. Eu vou chegar até aqui, um bloquinho antes da curva. E volto pra mostrar pra vocês. Voltando aqui. Já cheguei e piso meus três bloquinhos. Três pontos altos, quer dizer. E aqui tem, ó, uma alça, duas, três, quatro alcinhas. Nós vamos seguir assim o trabalho. Pra cada alcinha que a gente encontrar, a gente faz duas correntinhas. E pra cada alcinha que a gente encontrar, nós vamos colocar três pontos altos. Nós vamos fazer bloquinhos com três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Então, eu fiz duas correntinhas, já venho pro próximo alcinha e faço três pontos altos dentro dela. Nós vamos estar fazendo a curva do trabalho. Duas correntinhas. Na próxima alcinha, mais três pontos altos. Vamos dar duas correntinhas. Vamos chegar na última alça. E vamos colocar três pontos altos. Duas correntinhas. E continuo o trabalho. Onde eu encontrar intervalos, eu vou colocando três pontos altos separados por duas correntinhas. Então, nós fizemos a curva aqui, preenchendo todas as alcinhas com três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Quando chegar aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, não tem muito mais segredo. Eu vou seguir até aqui o final com essa cor rosa. E volto com vocês na troca de cor. Bom trabalho aí, gente. Então, gente. Nessa carreira aqui, nós trabalhamos bloquinhos de três pontos altos nas alcinhas. Em quatro alcinhas da curva. Dos dois lados. Né? Quando chegou aqui no final, eu fiz o bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas, pulei dois de base e fiz bloquinhos com três. Aqui, eu já posso cortar minha linha, porque eu tô trabalhando troca de cor. E vou pra próxima carreira com a cor cinza. Agora, eu vou prender minha linha aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Prendi meu fio cinza. Vou subir três correntinhas. Vamos fazer bloquinhos de três pontos altos, né? Um pra cada de base. Agora, nesse intervalo, nós vamos colocar um ponto alto. Sobre esse ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Ficando com cinco pontos altos pra começar. Um, dois, três, quatro, cinco. Só nessas pontinhas que tem essa diferença. Depende da carreira, né? Agora, você põe duas correntinhas e pra cada espaço vazio, você vai colocar três pontos altos dentro. E vai separar por duas correntinhas. Duas correntinhas, já vai pro próximo intervalo. E faz três pontos altos. Essa carreira todinha, até a pontinha lá, vai ser assim. Bloquinhos de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. O trabalho todo. Aqui nas correntinhas, você faz um pouquinho mais folgadinho, tá? Se você achar que deve fazer três, mas pra mim dois, tá bom. Então, essa carreira todinha é assim. Na próxima, eu vou fazer rosa. Também é todinha separada de bloquinhos de três pontos altos por duas correntinhas. Então, eu vou subir essa aqui, carreira cinza. Vou fazer a próxima rosa. E volto depois pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Terminei, gente, as duas carreiras que eu falei que eu ia fazer, né? Agora, eu vou colocar o cinza. Dá a impressão que dá que ele vai começar a emborcar. Então, por isso que nessa carreira, eu vim mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra ele não emborcar. Eu vou prender meu fio aqui. Do jeito que eu já tô acostumada, né? Nesse primeiro ponto aqui, eu dou um nozinho. Mas vocês podem começar o trabalho do jeito que vocês estão acostumados. Eu vou subir três pontos altos pra cada um aqui. Eu vou fazer um ponto alto como do começo, né? Nessa carreira aqui, eu vou ficar com cinco pontos altos no começo. Nesse intervalo, eu ponho um ponto alto e sobre esse, o ponto alto. Agora, a diferença todinha na carreira todinha é essa aqui, ó. Você vai fazer duas correntinhas e nos espaços vazios, você vai colocar quatro pontos altos. A gente vinha trabalhando com três pontos altos. E agora, serão quatro. E a próxima carreira já é o bico. Já tá pertinho de terminar. Muito rápido de fazer. Fiz duas correntinhas. No próximo, quatro pontos altos. Então, a carreira todinha, bloquinho de quatro pontos altos. Ok? Então, esse é o segredinho dessa carreira, que vai pôr tudo no lugar. Quatro pontos altos e a próxima, eu já venho mostrar como é que eu vou fazer o bico. Bom, gente, terminei toda a carreira com quatro pontos altos, separado por duas correntinhas. E agora, a gente já vai fazer o bico do acabamento. Só que aqui, né? Eu vou cortar minha linha. Eu decidi terminar com cinza. Mas, mesmo assim, eu vou cortar a linha. Olha, eu vou explicar pra vocês. Como nessa parte aqui, eu vou fazer o bico de acabamento também, então, nós vamos ter que arrematar essas linhas. Eu vou mostrar mais ou menos aqui como que eu faço. Mas, vocês podem fazer do jeito que vocês estão acostumados. Olha só, tô aqui do meu trabalho no avesso. Eu pus com alguma alcinha aqui por trás e trago ela, trago a ponta pra frente. E vou passando mais ou menos até aqui, pra depois abrir o fio e fazer o meu nozinho. Ok? Então, eu venho trazendo todas elas aqui primeiro, mais ou menos nessa altura. Aqui tá ela, eu venho trazendo por baixo aqui, vou pegando as alcinhas e venho trazendo. Pego uma agulha menor, que é pra conseguir passar melhor. Ó, vou trazendo todas. Vou trazendo todas mais ou menos nas alturas aqui. Bom, não vou fazer tudo, senão o vídeo fica longo, né? Então, eu venho trazendo elas, mais ou menos nessa altura. Aí, eu abro o fio, dou uma desenroladinha. Abro o fio, aí procuro uma outra alcinha. Passo um ladinho do fio, outro ladinho. E dou um nozinho. Então, eu vou ter que fazer isso. Uns três nozinhos. Eu vou ter que fazer isso com todas as linhas. Dos dois lados, né? Pra depois começar a fazer meu bico. Tá bom? Então, eu vou arrematar elas aqui. Esconder. E já venho mostrar o bico que eu vou fazer nesse pé do vaso. Bom, gente, já arrematei. Ficou bem escondidinho os fios. Agora, eu viro o meu trabalho aqui. Pra frente. E vou fazer o bico de acabamento. Vou fazer o mesmo bico de acabamento que eu fiz na tampa da bacia. Tô esquecendo, vamos começar por aqui. Bom, gente, vamos fazer o biquinho. Depois que a gente terminou aqui essa volta todinha de pontos baixos, nós subimos seis carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras intercalando. E agora, a gente vai fazer o bico de acabamento. Eu vou prender a minha linha neste primeiro ponto aqui. Nesse primeiro ponto alto. Eu amarro. Vou fazer o acabamento com a agulha número 3,5 pra ela ficar um pouco mais apertadinha. Vou fazer o mesmo biquinho que eu fiz na tampa da bacia. Então, aqui eu vou subir quatro... Desculpa, três correntinhas porque eu vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. Nessa pontinha não dá pra fazer leque porque se eu fizer um leque, ele vai vir pra cá. Então, vai ficar meio estranho na bacia. Direto, sem dar correntinha, eu vou pular esse intervalo e vou nesse intervalo aqui fazer um leque de três pontos altos separado por uma correntinha. Uma correntinha. Mais três pontos altos. Tudo no mesmo espacinho aqui. Ficou assim. Aqui ficou quatro pontos e aqui ficou um leque. Sem dar correntinha, eu laço a agulha, pulo esse intervalo, nesse próximo, eu faço... Esse aqui, gente, ó. Pulo esse intervalo, nesse próximo, eu faço o leque. de três pontos altos, uma correntinha e mais três pontos altos no mesmo espaço. Sem dar correntinha, eu laço a agulha, pulo esse espaço mais próximo aqui e no próximo eu faço o leque de três pontos altos separado por uma correntinha. Vou virar o trabalho assim. Vamos começar a trabalhar na lateral dele. Agora, na lateral, gente, é só seguir fazendo o leque aonde eu encontrar o intervalo. Não tem muito segredo. Você vai vir direto e faz o leque. sem dar correntinha, você faz um leque separado por uma correntinha, mais três pontos altos. Feito isso, você já passa para o próximo fazendo o leque de três pontos altos separado por duas correntinhas. Direto, sem dar correntinha, você faz o leque com três pontos altos separado por uma correntinha. Uma só. Aí, ele vai ficando mais justinho. Juntinho. E assim, eu vou seguir meu trabalho. Para cada intervalo, eu faço um leque de três pontos altos separado por uma correntinha. E entre os leques, eu não ponho correntinha. Tá bom? Eu vou chegar até aqui no outro lado do pé. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa parte aqui. Bom, gente, já estou terminando a carreira. Cheguei aqui no meu último espaço vazio, direto, sem dar correntinha. Eu vou vir nesse primeiro espaço aqui na lateral e vou fazer um ponto alto. dentro dele eu vou colocar mais dois pontos altos. Que vou fazer um leque aqui com três pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha do leque e no mesmo local mais três pontos altos. o mesmo que a gente fez do outro lado, a gente vai repetir aqui nesta ponta também. Sem dar correntinha, eu vou laçar a agulha, vou pular esse primeiro espaço, nesse segundo eu vou fazer outro leque de três pontos altos separado por uma correntinha. vou pular esse espaço no próximo sem dar correntinha, eu vou fazer outro leque de três pontos altos separados por uma correntinha. E na última ponta nós vamos terminar somente com quatro pontos altos igual começou do outro lado. então eu vou pular essa esse espaço eu pulo e aqui no meu último espaço eu venho direto sem correntinha e vou fazer uma sequência de quatro pontos altos. Só que o meu último pontinho eu vou pegar bem aqui na pontinha e prender ficando assim já posso arrematar cortar minha linha deixa eu dar um nozinho aqui na câmera não vai dar pra mostrar ele vou pôr no chão falar a medida dele tá bom vamos lá vim mostrar o resultado aqui pra vocês ele pronto eu espero que tenha gostado de alguma forma eu tenha ajudado vou deixar as medidas passando aí pra vocês e a grama também fiquem todos com Deus muito obrigado e até o próximo vídeo tchau